Saudações classistas, socialistas, ctbistas a todos os companheiros e companheiras. Eu sou Vicente Celistre, sou atualmente o secretário de Relações Institucionais da CTB Nacional, sou da classe sapateira de Campo Bom, Rio Grande do Sul, e sou o coordenador nacional da corrente do sindicalismo socialista brasileiro. O quinto congresso nacional da CTB, Wagner Gomes, vem para a história da nossa central. Para homenagear esse grande companheiro, para homenagear todos os lutadores, trabalhadores, sindicalistas que perderam a vida nessa terrível pandemia, mais terrível ainda, em nosso país. E o quinto congresso veio também para apontar a unidade com a unificação com a Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, a CGTB. Também esse congresso aponta o sindicalismo ainda mais de base, democrático, participativo, agregando jovens, crescendo a participação das mulheres, trazendo as demais classes, e inclusive, além de lutar por emprego, defender a indústria nacional, defender a distribuição de renda, as políticas públicas de saúde, de educação, de moradia, e defender uma política de emprego, também defender nesse momento que nós combatamos o rentismo e toda essa concentração de renda que tanta dificuldade trouxe para o país, como a reforma trabalhista, como a reforma da Previdência. Então, o quinto congresso deve ser saudado por todos os trabalhadores do Brasil. A CTB ruma para trazer ao país uma mensagem de unidade, uma mensagem de luta, uma mensagem de democracia e de um Brasil para os brasileiros. Vamos em frente à luta.